A expectativa é grande e gratidão para essas pessoas que o senhor está vendo que estão nos ajudando voluntariamente, estão fazendo, estão doando o seu tempo, doando o seu trabalho e a gente é gratidão, muito grande por ele estar aqui, até eu me emociono porque nós precisamos também do tratamento então a minha esposa fez esse tratamento, a gente está aqui recebendo de volta tudo, assim, tentando nos doar também para fazer um pouco por eles também, porque eles fizeram por nós, a nossa preparação já está quase pronta o nosso almoço de hoje, que é o arroz carreteiro, feijão gordo com mais acompanhamento e amanhã o costelão com acompanhamento, daí a partir das 11 horas já estamos servindo o almoço Daqui a pouco, portanto, já tem o almoço tranquilo, o almoço hoje é quanto? O almoço é 30 reais, pode servir à vontade, amanhã é 40 reais também à vontade, pode servir O costelão também? O costelão também, amanhã é 40 reais o costelão, mas você pode servir à vontade Bem, pela sua expectativa aqui, nós teremos aqui um grande público, né? Com certeza, hoje a gente está preparado para pelo menos umas 500 pessoas que possam vir que a gente está preparado para isso e para amanhã a gente está se preparando pelo menos umas 1.300 a 1.500 pessoas, a gente está preparado com a comida, sim Lógico, todo mundo vai participar, né? Com certeza, estamos esperando, que sejam todos bem-vindos, agradeço pela vinda de vocês Pela boa causa, né? Com certeza, é uma boa causa a ser feita